Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Venda mais. Venda mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL